O maior país do mundo é a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o dobro do Canadá, que é o segundo colocado. Mas em um mundo em que temos tantos países e países tão pequenos, como é que a Rússia foi ficar desse tamanho todo? É isso que o Vogalizando a História de hoje vai te explicar. Mas antes da gente começar, queremos te lembrar que o Vogalizando a História também existe fora do Youtube, cara. Aproveita pra seguir a gente no Instagram, onde vai ter material de história de segunda a sexta-feira, inclusive quiz duas vezes por semana, e segue a gente também no Twitter, onde tu pode participar daquela onda que vai fazer a gente bater um papo com os caras do Podpá. Aproveita também pra ouvir o nosso podcast, onde a gente vai, além de trazer curiosidades históricas, ler notícias, tirar dúvidas, responder comentários, fazer as nossas correções e também dar os esclarecimentos. Se tu já conhece o nosso trabalho e gosta do que a gente faz, podes apoiar o Vogalizando a História financeiramente também, podes assinar um plano ali no PicPay ou então fazer uma doação, de qualquer valor, através do nosso Pix ou do Paypal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Vamos falar de Rússia. Tem quem diga que um oitavo da terra do nosso planeta é ocupada por território russo, e alguns fatos bem impressionantes giram em torno do tamanho desse país. Por exemplo, se tu quiserem ir da Noruega até a Coreia do Norte, tu tens que atravessar um país só, só que no caso esse país é a Rússia. Parte do território russo fica na Europa, que é aquela parte mais conhecida e parte dele fica na Ásia, que é a maior parte do país e vai até o Oceano Pacífico. Inclusive, menos de 4 quilômetros separam o território russo dos Estados Unidos, ali nas Ilhas Diomedes, no estreito de Bering, tema esse que já apareceu aqui no nosso canal. O país tem 11 fusos horários, se falam mais de 30 idiomas lá dentro, tem inúmeras religiões, entre elas o islamismo, o budismo e o cristianismo, são mais de 140 milhões de habitantes divididos em 190 grupos étnicos. Por isso que dentro da Rússia a gente pode ver pessoas que são fisicamente mais parecidas com chineses coreanos e mongóis, por exemplo, porque são muitas etnias que vivem em território russo. São 21 repúblicas em seu território, que não tem representação internacional, divididos em 8 distritos federais, Noroeste, Extremo Oriente, Central, Sul, Cáucaso do Norte, Volga, Ural e Sibéria. A maior dessas repúblicas é a de Saka, que é a maior divisão administrativa do mundo, tendo mais que o dobro do tamanho do estado do Amazonas e sendo maior que a Argentina, que é o oitavo maior país do mundo. Só que essa divisão administrativa do extremo oriente do país e as repúblicas russas não são o foco do vídeo de hoje, mas caso tu queira ver um vídeo sobre esse assunto, é só deixar aqui nos comentários o que a gente quer fazer. Só que a Rússia não nasceu com esse tamanho todo, não senhor. Na verdade, ela nem nasceu Rússia, porque é mais comum que a gente veja esse nascimento no Rus de Kiev, no século 9, uma confederação de tribos eslavas que também incluem o território da Bielorrússia e da Ucrânia. A cidade mais importante do Rus de Kiev era justamente Kiev, a atual capital da Ucrânia, que na época já era um importante centro cultural e comercial, enquanto Moscou, a atual capital da Rússia era sequer uma vila, só que o Rus de Kiev não conseguiu resistir às invasões mongóis e no século 13 deixou de existir. Aí entra uma questão importante, o Rus de Kiev não tinha muitas barreiras naturais ao redor do seu território, então se pensou que pra territórios futuros, seria interessante ter cadeias de montanhas ou rios que viessem a proteger seus territórios, o que dificultaria futuras invasões. Esses territórios seriam os principados que ganharam protagonismo depois da queda do Império Mongol, entre eles a República de Novogárdia, um dos sucessores do Rus de Kiev, e o Principado de Moscou, que apesar de já existir há um tempo, começou a ganhar notoriedade a partir do século 14. Há quem entenda o Principado de Moscou como o verdadeiro nascimento da Rússia, dessa vez longe da Bielorrússia e da Ucrânia, e com o passar do tempo, disputas entre os territórios foram comuns, mas Moscou se sobressaiu, principalmente depois de 1478, quando anexou a República de Novogárdia a seu território. Não demorou muito pra que outros principados também fossem anexados, como o da Tuéria em 1485, e Moscou continuou ampliando seu território durante os séculos 15 e 16. Provavelmente o principal nome desse processo de expansão é o Ivan III, que foi muito bem sucedido nas unificações e em se aproveitar de crises internas e territórios vizinhos, conquistando povos tártaros e lituanos, por exemplo. Foi durante o reinado do cara que Moscou passou a ser conhecida por alguns como a Terceira Roma, como se fosse a sucessora e herdeira do legado do Império Romano. É daí que vem o termo Czar, derivação de César, título imperial romano. Mas não é o Ivan III quem recebeu esse título, mas sim o neto dele, um cara que foi ainda mais eficiente quando o assunto é expansão territorial. Esse cara também se chamava Ivan, mas diferente do avô, que era chamado de O Grande, ele foi chamado de O Terrível. Tá certo que o apelido do cara em russo é Grozny, que transmite uma ideia de temor, então há quem defenda que o nome correto dele seja Ivan o Implacável ou Ivan o Apavorante. Mas é inegável que ele é uma das mais importantes figuras da história russa e também o responsável por aquele que é provavelmente o mais famoso feito arquitetônico dos caras, o Catedral de São Basílio. Ele foi coroado Czar em 1547, o Czar de todos os russos, e aí é a primeira vez que o nome em Rússia aparece, porque até antes disso ainda era conhecido como o Principado de Moscou. Apesar do Ivan III ser considerado o cara que acelerou o processo de expansão russa chegando até o Oceano Ártico, foi o Ivan IV certo que chegou até o Cáucaso, nas regiões do Mar Cáspio, conquistando também o Canato de Kazan e ultrapassando os Montes Urais, dando início à conquista da região mais ao leste do território russo, a Sibéria. No século XVI, enquanto a maioria dos reinos europeus estava desbravando os mares ao oeste, a Rússia foi pro outro lado e estava desbravando terras ao leste. As barreiras naturais, antes vistas como muito importantes pelos russos, foram ultrapassadas e os caras continuaram seguindo adiante, principalmente quando encontraram terras com pouca gente habitando e quando habitavam, oferecendo pouca resistência. Eram poucas as vilas e cidades que existiam na Sibéria, e elas eram afastadas umas das outras. Como os territórios estavam espalhados, não conseguiam se unir pra combater os russos e quando ofereceram resistência, enfrentavam a superioridade ibérica dos caras. Houve episódios de violência na conquista da Sibéria, mas também houve muita negociação, com os povos podendo manter seus idiomas, seus cultos e seus costumes. Em comparação com a dominação de outros impérios, pouca coisa mudou na vida dos nativos, era oferecida aquela famosa troca. Vocês pagam impostos e tributos e vão receber a proteção do Kizarado. Claro, Ivan IV não viveu pra sempre, houve resistência dos nativos, crises políticas no Kizarado, mas no século XVII, quando assumem a dinastia Romanov, eles dão continuidade ao processo de expansão, principalmente com o primeiro Kizar Romanov, o Michael I. A conquista da Sibéria foi facilitada pela falta de barreiras naturais, mas tinha uma dificuldade por lá, o frio, que era sinistro, essa tá entre as regiões mais frias do mundo. Só que mesmo assim, os russos não pararam e na década de 1670 os caras chegaram no Oceano Pacífico. É mole, cara. Em 1742, os caras atravessaram o Estreito de Bering e conquistaram o Alasca. Chegou o momento em que o Império estava tão grande que os caras até esqueciam que tinha expedições rolando. Volta e meia, voltava alguém dizendo que tinha conquistado terras pro Império, e ninguém nem sabia onde, tampouco quem era esse cara. E sim, império, porque a partir de 1721, sob a liderança de Pedro I, o Kizarado Russo se tornou o Império Russo, o maior império contínuo do mundo naquele momento. Só que a gente não pode pensar que é fácil administrar um território desse tamanho. O Império Russo se viu envolvido em conflitos e disputas com outros impérios, como as guerras contra o Império Otomano e o grande jogo com o Império Britânico. No século 19, grandes regiões da Ásia Central são conquistadas e conflitos aconteciam ali no Oeste. Enquanto isso, no Leste, na região menos habitada, a galera tava se metendo em pouca confusão. Por serem regiões mais afastadas, muitas vezes elas se autogovernavam e sequer sabiam o que tava rolando dentro do Império. Não tenha dúvidas que teve vezes que o pau comeu no Império Russo e a galera lá no extremo oriente não tinha ideia do que tava acontecendo, ao mesmo tempo que os governantes na capital tampouco sabiam o que rolava nas fronteiras do Império. Regiões do extremo oriente russo também chamavam pouca atenção de outras potências, o que possibilitou que o Império Russo focasse sua atenção em algumas regiões de fronteira. Claro, havia regiões vulneráveis como o Alasca que poderiam ser invadidas pelo Império Britânico, o que justifica o Império Russo ter vendido esse território por um preço tão baixo. Não que tenha sido um bom negócio, mas na perspectiva dos caras que acharam que poderiam perder esse território pro Império Britânico de graça, valia mais a pena vender ele baratinho pros Estados Unidos. Essa expansão foi o que fez da Rússia uma potência em recursos e traz uma grana violenta pros caras até hoje. A Sibéria tem a maior reserva de gás natural do mundo e uma das maiores de petróleo, isso sem falar que a Rússia é uma das maiores exportadoras do mundo, de carvão, níquel, chumbo, ouro, prata, diamantes e por aí vai. Mesmo na época do Império, quando ainda não se tinha conhecimento desses recursos, os caras já vendiam peles de animais pra caramba e já ganhavam uma grana sinistra. Só que o Império não durou pra sempre. Em 1917 ele chegou ao fim e com o início da União Soviética pouca coisa mudou no seu território. Teve algumas anexações, mas com o fim do bloco comunista é que as coisas mudaram de verdade. Surgiram países como Quigistão, Turcomenistão e Kazakistão na Ásia Central, Estônia, Letônia e Lituânia no Báltico, Moldávia, Ucrânia e Bielorrússia no leste europeu e Armênia, Azerbaijão e Geórgia no Cáucaso, fazendo o território russo ficar menor em comparação às épocas de impérios. Mesmo assim, o que sobrou pra Rússia foi um pedaço de terra gigantesco, mas disputas territoriais continuaram rolando, como a gente vê com a Ucrânia nesse momento. Outro episódio conhecido são as guerras da Chechênia, que visavam a independência dessa república. Na verdade, o tamanho da Rússia não é tudo isso que a gente vê no mapa, a gente vê ela assim por conta da projeção de Mercator. Como ela fica mais ao norte do planeta, dá a impressão de que ela é maior do que ela realmente é, mas mesmo sem essa projeção, continua sendo um país imenso, o maior do mundo. Há quem defenda que como regiões do extremo oriente e da Sibéria são pouco habitadas, é fácil manter um país desse tamanho, mas a gente tem que reconhecer que o processo de expansão que aconteceu por lá foi uma coisa única na história. Se tu gosta do nosso canal e quer que o Vogalizando a história fique do tamanho da Rússia, só depende de ti então, comenta aqui no nosso vídeo pra gerar engajamento, compartilha ele com os teus amigos, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito, cara. Faz tudo isso aí que logo logo o Vogalizando vai ser a Rússia do Youtube. Um beijo, bom se amar! E aí E aí